Carro Mendes agora aqui na Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria, porque eu estou no bairro Guanabara, na verdade eu estou na Max Car Multimarcas, a mais nova loja da cidade, que está arrebentando com a boca do balão, vendendo pra caramba, porque só tem ofertas, carros abaixo da tabela FIP, aqui não tem sinistro, não tem leilão, só tem promoção, Piri, bom dia! Bom dia meu amigo, bom dia pessoal, pois é, estamos aí com o nosso companheiro Ben 10, com várias promoções imperdíveis, pra você vir comprar nesse sábado e domingo, plantão até as 18 horas. Hoje a loja aberta até as 18 horas, não dá pra perder, olha só a primeira oferta, que tem pra você, aqui na Max Car Multimarcas, este Honda Fit ELX 1.4, cabelo automático, bancos em couro, o ano é 2010, por R$ 34,900, R$ 34,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este financiar 100%, é 100% zero de entrada, mais uma super oferta, Pário, este é o único dono, 1.0 2015, vai com airbag, ABS, apenas 40 mil quilômetros rodados, 100% financiado se quiser, com parcelinhas de R$ 599, só R$ 599 na parcelinha, não dá pra perder. Agora, olha só este Peugeot, é um 307, 1.6, este é um 2009, tabela FIP, R$ 24,900, aqui na Max Car Multimarcas, só R$ 20,900 é 4,00, R$ 4,000 de desconto, R$ 4,000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Peugeot Palio 1.0, ele é completão, 2008, a FIP é 18,400, aqui na Max Car Multimarcas, só R$ 16,900, e hoje a loja aberta até as 6 da tarde, até o finalzinho da tarde, dá pra vir aqui ainda hoje e trocar de carro, já sair com um novo carro. É isso aí, Bendez, o pessoal que está nos assistindo, pode vir aqui, a loja com toda procedência, garantia, tudo certinho, tudo redondo, conforme a lei. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem pra cá! Legenda por Sônia Ruberti